Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo pra vocês os recebidos do mês de abril. Eu percebi que no último recebido que eu fiz vocês adoraram o vídeo, comentaram muito Anny faz mais vídeos assim, Anny faz recebidos todo mês. Então eu vou estar fazendo pra vocês um recebido por mês, tá bom gente? Já chegou bastante coisa linda. Então eu vou estar mostrando pra vocês um por um agora porque eu sei que vocês gostam de ver todos os detalhes. Então bora ver qual a primeira loja que eu vou mostrar pra vocês. Então a primeira loja que eu vou mostrar pra vocês gente é da Rosa Shock Jeans meus amores, olha isso! Gente, eu vou confessar pra vocês que eu segui essa loja já no Instagram há muito tempo e já acompanhava todos os looks lindos que ela postava lá e eu ficava, gente, mas quanta roupa linda, gente, essas calças são muito lindas. E aí gente, eu fiquei muito feliz de ver que eles iam me mandar uma caixa cheia de recebidos pra mostrar pra vocês. Gente, eu amei todos os recebidos dessa loja, é super de qualidade. Eu já usei alguns jeans da loja e eu já fotografei, já postei no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, segue o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, gente, veio umas sacolas. Eu já fotografei com essas sacolas, ficou muito lindo. Vou começar então com os jeans maravilhosos. Olha essa calça, gente. Olha os detalhes dessa calça. Eu amei essa calça e ainda detalhes, gente. Quando eles falaram pra mim que iam me mandar, eu tinha visto essa foto lá no Instagram deles dessa calça, eu tinha ficado apaixonada. E aí quando chegou, eu vi que essa calça que eu tinha gostado veio. Eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não têm ideia a qualidade que é essas roupas da Rosa Shock Jeans, gente. Olha só os detalhes. Tudo escrito o nome da marca, gente. Tudo lindo. Aqui, ó. Olha só que lindo, gente. Gente, além desse jeans ser maravilhoso, ele vem com lycra. Ou seja, gente, ele modela todo o seu corpo. Ele estica. E, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sei que o meu público tem bastante mães, bastante gestantes. Ou seja, eu sei que você que já é mãe e tem um corpo meio flácido, assim como é a minha barriga também, gente. E você que aí tá grávida e depois vai ficar um pouquinho com a barriga flácida até voltar ao normal. Gente, uma dica. Essa calça tem a cintura super alta. Olha isso, o tamanho dessa cintura. E ela modela o corpo, gente. Ela modela essa cintura aqui de uma forma que eu fiquei apaixonada. Todas as roupas da Rosa Shock modelam o corpo. Vou mostrar a próxima calça agora. Olha essa que linda, gente. Olha a cor dela. Olha os detalhes dela. Olha aqui em cima o botão. Cada detalhe do botão. Aqui atrás, ó. Ela vem toda bordada com o nome da loja, gente. Olha isso também. É de lycra, gente. Todas as calças da Rosa Shock, ela tem essa lycra pra modelar o corpo, porque fica muito lindo no corpo. Olha só isso, gente. Que coisa mais linda. A próxima que ela me mandou é dessa cor clara, gente. Que eu também amei, gente. Sem contar que a calça dessa cor clara, ela deixa o corpo mais bonito ainda. Eu também... Eu amo muito, gente, a calça dessa cor. Olha só os detalhes. Quem viu minhas fotos lá no Instagram com os looks da Rosa Shock, viu nos comentários. O pessoal gostou muito, porque realmente, gente, ela realça o corpo. Ela modela muito o corpo. Essa também é bordada com o nome da Rosa Shock. Também é bordada nos bolsos. Olha só. Muito lindo, gente. Sem palavras mesmo pra agradecer a Rosa Shock pelo carinho, pela atenção. E selecionar cada peça linda dessa pra mim. Pra continuar com os jeans maravilhosos. Olha só esse colete lindo que eles me mandaram, gente. Olha os detalhes. Olha aqui, gente. Que lindos detalhes desse colete jeans da Rosa Shock. Eu fiquei apaixonada. Eu amo colete, gente. Vocês sabem, no meu último vídeo de comprinhas, eu comprei colete, porque eu queria muito começar a usar uns coletinhos lindos. E esse aqui, gente, é super estiloso. E essa jaqueta, meus amores, que tá chegando frio. E olha só a jaqueta que ela já me mandou com frio. Olha só os detalhes dessa jaqueta. Eu também amei essa jaqueta. Sem contar o detalhe da manga dela, que é em outro tecido, gente. E aqui, volta o jeans de novo. Olha só que detalhe maravilhoso. Eu amei também essa jaqueta. Olha só atrás. Gente, sem palavras, a qualidade do produto da loja Rosa Shock. Olha só que lindo, gente. Eu vou deixar todos os contatos da Rosa Shock aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vai lá no Instagram dela, confira os looks. Você que não tem Instagram, gente, vai lá no site. Ela também vende pelo site. Ela também vende pelo Mercado Livre. Gente, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra você conferir. E aí, além dos jeans maravilhosos, a loja também tem essas camisetinhas lindas, gente, com o nome da marca. Olha isso. Fica lindo no jean, gente. Ficou lindo com o look que eu montei com essas camisetinhas. Mais as talsas jeans. Olha essa cor que linda, gente. Sem contar com esse detalhe, esse corte aqui no meio, gente, no decote, que tá super na moda. E aí, pra finalizar, gente, ela mandou esse cropped lindo, que eu também tirei foto com ele. Olha só o detalhe da marca aqui embaixo, gente. Gente, eu amei esse cropped, gente. Fica lindo no corpo. Detalhe, gente, eu andava meio com vergonha de usar cropped depois da gravidez. Mas, gente, esse cropped ficou tão lindo. E não ficou mostrando muito a barriga, porque as calças da Rosa Shop já fica super aqui em cima. E, como eu disse, modela toda a cintura, gente. Ou seja, eu amei usar esse cropped com as calças da Rosa Shop. Ficou muito lindo o look, gente. Eu vou me agradecer de coração mais uma vez. Muito obrigada, Rosa Shop, por esses livros que você mandou. Por todos esses looks lindos. Eu amei todos de verdade. Eu espero que essa nossa parceria dure muito tempo, tá bom? Um beijão pra vocês. Próximo recebido é da loja Sonho de Menina, meus amores. Olha só. Eu adorei esse recebido também. Gente, a loja Sonho de Menina, ela vende pelo Instagram também. E vende também pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição também o link dessa loja, tá bom? Meus amores, eu fiquei apaixonada com o que ela me mandou. Vou começar agora com essa lingerie bafônica. Olha isso, gente. Olha os detalhes dessa lingerie. Que linda, meus amores. Tá muito lindo. Olha todos os detalhes. Sem vontade de essa cor, que é maravilhosa. A calcinha é assim. Olha só que linda. Eu amei essa lingerie. A outra, gente, é essa branca aqui, maravilhosa. Olha esses detalhes, gente. Eu achei muito lindo também. Fiquei super feliz com o recebido dessa loja também, ó. Olha só que lindo, gente. Eu queria agradecer mesmo de coração. Você ter escolhido cada peça, assim, com tanto carinho pra mim. Eu amei cada peça. E também, gente, além dela mandar essas lingerie maravilhosas, ela mandou, gente, Dois óculos de sol. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu fiquei super apaixonada nesses óculos de sol, gente. Olha só, gente. Esse óculos lindo, maravilhoso. Olha só todos os detalhes, gente. Eu vou vestir pra vocês verem. Olha só que lindo que ficou, meus amores. Lindo pra fotografar umas fotos pro Instagram e sair nos dias de sol. Olha só que lindo. Gente, eu achei a cara da riqueza. Esses óculos. Vou mostrar o outro, porque ela mandou dois. Olha só esse daqui, gente. Que lindo que ficou também. Esse aqui é um pouco mais discreto, mas também é muito chique, né, gente? A cara da riqueza. Olha só que lindo pra gente tirar as nossas fotos para o Instagram. Muito obrigada, meu amor, por esses nimos lindos. Eu amei, gente. Olha os detalhes desse óculos. Olha só, gente. Eu amei todos os nimos que você me mandou também. Muito obrigada, gente. O link dessa loja, Sonho de Menina, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vai lá seguir ela no Instagram. Vai lá acompanhar as promoções. Vocês também vão adorar a aula dela, tá bom? E aí, gente, por último, não menos importante, eu vou mostrar os recebentes da Laurinha, gente. Só que esses recebidos dela não é de uma loja, gente. Ela ganhou de uma fã que se chama Luisa Duarte, meu amor. Um super beijo pra você. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por você ter escolhido esses presentes pra Laurinha. É muito lindo, gente. Olha isso. Que fofo. Eu amei também esses presentes que você mandou pra Laurinha. E a Laurinha já usou esse daqui. Vocês já viram ela com ele no vídeo de Páscoa, gente. Olha só que lindo esse bichinho de unicórnio. Olha os detalhes. Quando eu vi, eu pensei que fosse uma blusa, gente. Mas não, é um vestido. Olha isso, gente. Que lindo esse babado. Eu amei. A Laurinha já usou. Vocês já até viram no vídeo a Laurinha usando. Olha que legal que eu aprendi daqui. Muito obrigada, meu amor, pelo seu presente pra Laurinha. Eu amei mesmo, de verdade. E, gente, eu queria falar aqui agora. Cadê os recebidos do Reginaldo, gente? Ele queria gravar esse vídeo, mas ele não pode gravar porque não tem recebidos pra ele. Tá pedindo, gente, recebidos. Ele quer gravar junto comigo, gente, recebidos. Então eu quero falar que o Reginaldo quer ganhar recebidos também, viu, gente? Então é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vídeo. Quem é esse bebê aqui? Você tá encarando a câmera? Ai, que sorriso mais lindo, meu amor. Você veio finalizar com a mamãe? Veio finalizar com a mamãe? Dá tchau, pessoal, então. Fala, gente, dá tchau pra vocês. Meus amores, lembrando também que eu até esqueci de comentar. Tem mais três caixas pra mim chegando pelo correio, mas como não tinha chegado ainda, então eu vou fazer esse. Eita! Eita! Mas assim que chegarem outras caixas, eu gravo outro recebido pra vocês e posto também pra vocês verem tudinho que chegar, tá bom, gente? E outra coisa também, gente, amanhã vai ter uma feira da mamãe, do bebê e do gestante aqui em Florianópolis e a gente vai estar lá naquela feira e a gente vai filmar tudo pra vocês, mostrar todas as novidades, todas as coisas lindas que tem lá de bebê, de criança, né, Fili? E agora vocês vão ficar aí, gente, com o vídeo que eu gravei com todos os looks, tudo no corpo, pra vocês verem como que fica, tá bom? Tchau, dá tchau! Tchau, tchau! Fiquem aí com o vídeo pra vocês verem como que é lindo todas as roupas! Tchau! 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 Tchau!